Fico o dia inteiro falando da minha vida Criticando as minhas com você não, não tá me ajudando Só se complica falar de fulano, de ciclano mais ainda Pruspe é que é tchau, pra inveja é tchau, tchau Fui, tchau, fui, bye bye Pruspe é que é tchau, pra inveja é tchau Tá ligado, né? Vai Fico o dia inteiro falando da minha vida Criticando as minhas com Você não, não tá me ajudando Só se complica, fala de fulano E ciclano mais ainda Pros perreco é tchau Pra inveja é tchau E já foi, já foi Pros perreco é tchau Pra inveja é tchau E já foi, já foi Pros perreco é tchau Pra inveja é tchau E já foi, já foi Pros perreco é tchau Pra inveja é tchau E já foi, já foi Fico o dia inteiro falando da minha vida Criticando as minhas com Você não, não tá me ajudando Só se complica, fala de fulano E ciclano mais ainda Pros perreco é tchau Pra inveja é tchau E já foi, já foi Tchau Tchau Obrigado.